Música Esse é o seu pó de chico nessa tarde especial Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha quem tá lá, o Neguinho Baiano no meio da galera já Já tá aqui Eu cheguei aqui e perguntei Ei, você que é o Neguinho Baiano, você falou o que? Eu disse não Deus me livre Deus me livre Você que é o Pelezinho O Pelezinho tem uma história Mas pra cá tem uma goteira aqui, bem na cabeça da nossa crista Pelezinho, esse amor Seu do futebol, vem de onde? Eu acho que isso aí vem de berço É um dom que Deus dá, certo? E agradeço a todos os amigos que estão aqui E sou muito contente Hoje eu estou com 52 anos Ainda corro com um menino novo Só não confronto, mas eu vou pelos atalhos E graças a Deus Estou contando a história Porque muitos meninos novo hoje Deveriam contar a história E já não tá mais em cima da terra Prezinho, me diga uma coisa Além do futebol Você fez essa parte beneficente Pra ajudar as pessoas que precisam, né? Sempre você faz isso? Todo ano? Conta a história pra gente Com certeza Quando as pessoas me convidam É o que mais eu faço Porque eu sou pai de família E tenho certeza que Algum dia Eu possa precisar E as pessoas como me conhecem Vai me ajudar também Então Nada melhor do que você ajudar o próximo Agora o futebol Vem em primeira mão pra você Vamos entrevistar todos A gente tá vendo aqui uma galera Aqui, olha aqui, ó A galera daqui a pouquinho A gente vai entrevistar Aqui, ó Aqui, ó Vamos entrevistar também A história do futebol Aqui também, ó Aurene 3 Agora continuando aqui com o Palazinho Me diga uma coisa, Palazinho Você, quando começou a jogar Você ainda joga, né? Sim, jogo hoje Veterano Mas quando eu comecei a jogar É... Às vezes Eu falo pras crianças de hoje Quem tá começando o futebol Gente Hoje o que vocês têm Nós não tínhamos antigamente Que era barro Só no barrão Hoje vocês têm gramado Vocês têm tudo Os pais fazem De tudo Pra que o atleta Suba Se não virar atleta Mas vire Um cidadão de bem Mas às vezes A vida Leva as consequências É que nem Acabei de frisar agora atrás Muitos garotos de 18 anos Que tem um futuro pela frente Escolhem o lado errado Então... É verdade, é verdade Ó, o Neguinho Baiano Atrapalhando aqui Nossa entrevista Fala, Neguinho Não, o Pelezinho já deu O Pelezinho já deu a entrevista dele Agora eu vou passar a palavra Pro seu Sérgio ali, ó Seu Sérgio Aí Qual é o Pelezinho? Qual é o nome do senhor? Sérgio Seu Sérgio Com alegria Com alegria Por que com a Líria? Por que com a Líria? Isso aí é o... Apelido carinhoso Apelido carinhoso do Maranhão, né? Você é paraense? Paraense Paraense? Solta uma música paraense aí Do Pinduca Como é que desce o Pinduca? Como é que é o pé? Como é que é o pé? Aí, como é que é? Ó, música do Pinduca aí, ó Pinduca Lá... Ê, rapaz E você é boleiro Jogador Como é que é? Conta a história É, boleiro, né? Já passou, né? Essa coisa, mas... Da época Quando eu cheguei aqui Em 91, né? Ainda jogava bola Nós participava do Real Um time Por nome Real Macho Esse era o time Que nós tínhamos aqui Na hora de treino Foi muito tempo Glorioso Acabou, mas está aí Os amigos, né? Boleiro É, e é muito amigo, viu? Tem muito amigo aqui Ó, galera Essa amizade aí Essa turma É tudo só veterano Só veterano É, toda turma aí veterano Termina de jogar bola É tomar uma É, isso É de lei tomar uma, né? É de lei, é de lei Vamos lá Mas estamos juntos Estamos juntos, estamos juntos E você? Você está com o caderninho aí Como é que é essa história do caderninho? Organização, organização É organizador Equipe de apoio Organizando A alegria da gente É ver todos os nossos colegas aí Há tantos anos 20, quase 30 anos aí Com fraternizando, né? Uma alegria pra nós Ver todo mundo bem Com saúde Com fraternizando Com essa galinhada Com intuito beneficente Arrecadar cestas básicas Pra doar pras pessoas Em situação de vulnerabilidade Então não tem coisa melhor Vocês acham que Esse tempo todo Já ajudaram quantas famílias já? Eu acredito que Desde o início do evento Que nós estamos no terceiro ano Né? São três adições por ano Nós estamos no terceiro ano Já foram umas 400 pessoas beneficiadas Famílias, né? 400 famílias beneficiadas Como é que você se sente assim Ajudando essas pessoas que precisam? Eu acho que É o nosso É o dever nosso É um dever cristão nosso É ajudar o próximo Independente do que esteja acontecendo É um dever nosso cristão É ajudar as pessoas Não tem coisa melhor A gente se sentir Bem ajudando Quem está precisando Não tem coisa melhor não E aí vocês fazem um jogo E depois vem fazer a confraternização? Isso São três eventos por ano A gente faz um evento No início do ano Ou no meio E outro no final É um grupo de amigos Que a gente tem A gente chama Amigos dos anos 90 e 2000 Que já tem essa amizade De longa data E a gente faz três confrontos E cada confronto A gente usa esses eventos Para arrecadar Quem ganhou por último Agora no confronto? Ah Todo ano tem o campeão Melhor de três São três confrontos Até agora O time tático de preto Não foi feliz Mas lembrar que é de toda Palmas Não é só o do Aureni não É de toda a cidade de Palmas Aquela galera dos anos 90 e 2000 Que jogava futebol amador Que praticava esporte E quiser confraternizar com a gente As portas são abertas Agora as pessoas Que estão assistindo a gente No estado todo tocantins Em que telefone Pode falar com você? Pode falar no 63 9276 6283 Nós estamos à disposição Para ajudar em outros eventos Que se quiserem Dessa mesma forma Benito sempre Parabéns Por estar ajudando o próximo Famílias que precisam Do pão de cada dia É Eu acho que os parabéns É para toda a equipe Porque Se não fosse o apoio De toda essa turma Que está aqui Nada disso aconteceria Então O fato da gente ter ao nosso redor Pessoas de bem Pessoas que querem fazer o bem Contribui bastante Então parabéns a todos Que estão ajudando Esse evento Qual é o seu nome? Eu sou o Valdizão Valdizinho, valeu Vamos falar com mais um Desportista aqui Qual é o seu nome, amigo? Leandro Bicudo É o Leandro Bicudo Leandro, o que você tem a falar Dessa confraternização Que vocês fazem há tanto tempo Ajudando tantas famílias? Na verdade O Andrei Que é o pioneiro Desse projeto O futebol Está meio que largado O Amador Então o Andrei Resolveu resgatar Todos os pioneiros Atletas que fizeram Para o futebol 92 mil E não só resgatar O futebol Amizade, a integração Mas também Fazer do evento Um evento solidário Que esse evento Acontece três eventos por ano E hoje foi só Um aperitivo Do primeiro evento Que vai ser no dia 8 Foi só um aquecimento Que também já acaba Arrecadando Então é um evento Extraordinário Além de resgatar Amizade Nós vivemos O pioneiro do futebol Amador Também Se arrecada Para ajudar o próximo Então está todo mundo De parabéns Os amigos Vocês pela cobertura É um evento Que já é tradicional Que está de parabéns Todos os integrantes Seja a mídia Que vem fazer a cobertura Os atores No caso os atletas E os organizadores Estamos de parabéns Isso é muito bom Quando trata-se de se ajudar O próximo Como é que você se sente Como pessoa? A gente fica feliz Porque se ajudando o próximo Já é um mandamento de Deus Ajudar o próximo Então isso nos deixa Muito felizes Realizado Poder não ajudar tanto Mas o que manda é a intenção De repente Nós ajudamos todo mundo Mas aquilo dentro Da medida do possível Já se torna Gratificante A palavra é essa É isso aí Olha Você como bom desportista Aqui participando também Nesse dia A galera se compraternizando Como é que você se sente Aqui no meio da galera E todo ano Você está no meio Dessa galera Compraternizando também Além de jogar Se divertir Ah é muito gratificante A gente está reunindo As pessoas Como se diz Porque o projeto É aquelas pessoas Que fez história No futebol amador Dos anos 90 Início dos anos 2000 Então é uma mescla De gerações E é muito prageroso A gente está Você pode ver aqui Pode presenciar aqui Que tem várias gerações De pessoas De idades diferentes Jogadores por exemplo Que eu vi jogar E que tive o prazer De agora estar jogando Com eles dentro de campo Então é um projeto Então é um projeto Muito gratificante E além de ajudar as pessoas Porque o maior objetivo É esse É estar arrecadando alimentos Para a gente estar ajudando As pessoas carentes Qual o seu nome? Jarbas Valeu Jarbas Qual o seu jogador Você joga em que posição? Zagueiro Zagueiro Ih rapaz O homem Olha Os canelas do homem A grossura Do cangoto da canela Bota pra derrubar mesmo Passa É Tem que chegar firme Porque senão Vai dar hein Olha Vem pro homem aqui Olha aí amigão É isso aí Que bom ajudar Esse aqui também É um desportista né Como é que é? Prazeroso estar no meio Dos amigos aqui Compraternizando Ajudando as pessoas Muito gratificante cara Cheguei aqui em 1996 E eu acho que o Jarbas Resumiu muito bem Pessoas que a gente Cresceu vendo jogar Hoje você deu o privilégio De poder participar Desse grupo né Desse encontro Fazendo o seu trabalho social E podendo se divertir Junto com os caras Que você tinha como ídolo Dentro do futebol amador Gratificante demais Sem falar que o O foco principal É poder você Arrecadar os alimentos Ajudar as pessoas Que mais necessitam E fazer isso aqui Que a gente está vivendo É gratificante Você joga? Até você joga Com a galera? Sou jogador meia boca Mas jogo né Faz zoar no meio de campo né Qual a sua posição Quando está jogando? Eu jogo de médio volante Médio volante? Deixa eu contar uma história Pra você A última vez que eu joguei Foi engraçado demais Era faltando 10 minutos Segundo tempo Que os acréscimos Aí me chamaram Eu estava no banco Aí eu me aqueci Ah me aqueci Fala beleza Entrei Quando eu entrei O cara disse Segura um pouquinho aí Quando a bola saiu Pra lateral Vai lá Na hora que eu levantei A bola e o vídeo Terminou Isso aqui é um jogador profissional Eita Cada um com suas histórias Qual o seu nome mesmo? Ricarte 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 Mas você vem do Carte não Não cara É um nome É de bula de remédio Pra falar Tem que até soletrar Porque o negócio Não é fácil não Mas eu estou muito feliz De poder participar Dessa resenha aqui E poder de uma certa forma Estar contribuindo Olha vamos procurar Agora algum vascaíno aqui Vascaíno Bota o grilo Bota o grilo aí Vamos ver se tem algum vascaíno Vamos lá Algum vascaíno aí Tem algum vascaíno? Ei Tem algum vascaíno aí? Tem? Aonde é que estão os vascaíno? Olha Tem um ali Um vascaíno ali Olha Vamos lá Vamos falar com ele ali Vamos falar com ele Eita Eita Fiquei enganchado Vamos lá O vascaíno aqui Rapaz Que lance Foi aquele lá Do Flamengo Com o Vasco Pois é Tem um segundo tempo ainda Né? Tem um segundo tempo Tem um segundo tempo Porque o Vasco Meteu 2x0 no Bangu E agora Joga pela vantagem Contra o Flamengo Né? Então Qual a esperança agora Do Vasco aí? Não A esperança tem que ser Do Flamengo Né? Porque o Vasco Tá tranquilo Né? Rapaz O Vasco Tá insurpreendido Né? Não Tá jogando Futebol normal Né? Dentro daquilo que é O Campeonato Carioca Né? Que acessar Vai ser fácil Para o Flamengo Me liga uma coisa E sobre Essa ação beneficente Que a galera faz Você joga também? Então cara A gente joga Nós jogamos Né? Esse é o terceiro ano Da ação Né? A gente faz Nós fazemos Três jogos Durante o ano Esse é o Esse é um É só para levantar Recurso Para a gente Comprar a cesta Para quando for No próximo jogo No dia 4 A gente ter Todo esse recurso Para adquirir a cesta Para fazer as doações Ajudar a sua família Ajudar a família carente Ó, isso é muito bonito Muito importante Porque é tipo assim Você se diverte Joga E ao mesmo tempo Está ajudando famílias Que precisam É Na verdade Para nós É um prazer Fazer isso Né? É gratificante Eu acho que O ser humano Que não nasceu Para se doar Ele não está fazendo O papel do ser humano Então É uma doação Que é gratificante É prazeroso Não é um sacrifício Pelo contrário É uma coisa Que deixa a gente Feliz Eu acho que todos Tem que ajudar De algum modo O próximo ser humano E isso é bem-vindo Para vocês Além de vocês Estarem brincando Incentivando o esporte Que esporte também É lazer É alegria É saúde É educação Positivo A natureza Da gente É cooperativa A gente é que não é Que não costuma Exercer essa cooperação Mas é Qual é o seu nome? Julio Julio Julião Julião Mas você jogando Em qual posição você joga? Volante Volante Homem é perigoso Vamos continuando Esse aqui é o pior programa Que está no ar hoje Está tocando Pode ir Vamos lá Vamos andando Vamos andando aqui Ver se a gente consegue passar aqui Ver se a gente consegue passar aqui Julião Olha o cachorrinho aqui Olha A gente está encontrando aqui Você é brasileiro? Com certeza Tocantinense? Não, não Maranhense Faz tocantinense Toque um reggae aí Para o Maranhense Um reggae Esse é bom? Esse reggae está tocando aí? Ele é bom Você gosta de reggae? Gosto, gosto Quem sabe que a capital do reggae É São Luís, né? Capital do reggae Você é de São Luís, não? Sim, sim A Jamaica Brasileira Brasileira, é Mas você sabe dançar Ou só pular assim? Porque tem uns que dançam reggae assim Para dançar já não é a menina não Não Mas curte o reggae Curto o reggae Cara, olha A gente visitando aqui vocês Primeiro eu quero parabenizar O que vocês estão fazendo aí Pelas famílias Vocês estão se divertindo Mas ao mesmo tempo Coletivamente Vocês estão ajudando o próximo Isso A gente está aqui com o grupo Do Bela Vista Que é um grupo que vem crescendo Aqui na região sul também A gente tem grupo de futebol Vôleibol Futebol Lá no nosso bairro E a gente veio participar Com muito amor E ajudar o próximo, né? Quanto tempo vocês já fazem isso? A galera Mostra a galera aqui Mostra a galera aí A galera agora está comendo um ranguinho Mas, opa Deixa o rapaz sentar aqui Pronto Então é prazeroso É Isso Esse grupo do Bela Vista agora Ele é novo, né? Está com um ano e meio Esse novo grupo Como é que é o nome do time? É o Bela Vista Bela Vista mesmo Bela Vista É um time de futebol E de vôlei também? Vôlei Tem futebol lá no bairro E você é conhecido como professor? Isso Sou o professor Carlos Tenho o apelido de Juquira também No meio Juquira No meio dos quadrigueiros juninos Também é conhecido como Juquira Mas aí o time hoje Rendeu bem ou só pra brincar? Rendeu Hoje o intuito mesmo foi só a questão de ajudar mesmo O futebol foi em segundo plano, na verdade Tem que ser, né? Quando pessoas valorizam muito o que vocês sabem fazer Parabéns pelo seu trabalho com a comunidade É que ser educativo O esporte, ele é educação, né? Verdade Tira algumas pessoas da criminalidade também Então a importância do esporte é muito grande em nossas vidas Exatamente A gente tem aqui a presença das crianças, filha, família Isso é muito bom A gente tá vivendo tudo isso juntos É a questão de ajudar o próximo, né? Isso é muito importante Muito obrigado Eu que agradeço Tudo de bom e até a próxima É E você, tá na coca? Você não toma uma? Tomo todas Ele partiu pra coca, ele já tomou quantas cartas que você veja hoje? Hoje eu tô de boa Esse aqui é jogador Relógio de não sei quantos quilates Não dá nem pra ver quantos quilates tem esse relógio, esse rapaz aqui Você é bem pago no time lá? Esse é o mais bem pago, né? Eu sou do Alenca, agora eu fui contratado recentemente É, olha aí, viu? Contrato muito caro Se cuide, viu, Neymar? O homem tá chegando aí É nós, estamos juntos e misturados Não, agora mudando pra brincadeira Esse é um programa PodChico Sucesso do Estado Todo E você tá sendo entrevistado pelo pior programa que existe hoje Na TV Brasileira também E aqui no Estado de Tocantins E aí, agora? E aí, Fred? O que você acha dessa... Do que vocês estão fazendo aqui, ajudando o próximo Aquelas pessoas, aquelas famílias que necessitam aí do Pão do Cadê? Cara, eu acho isso aqui é bem legal, né? Que é ajudar o próximo, pessoas que não podem, né? Eu não tava nem sabendo desse jogo hoje Fui convidado pelo meu amigo Alex aqui Que ele me convidou pra ser lá em casa Ele disse que era um jogo beneficiente, né? Aí eu vim lá, fui lá marcar a presença Joguei no time, ajudei também bastante Mas isso aqui é bem bastante, né? Pra ajudar a comunidade Ajudar pessoas que não podem, né? Tem muita gente passando fome, sabe? Aqui mesmo, aqui na região Muita gente passando fome Mas isso aqui é o tipo assim É um ajudando o outro, né? Isso aqui é uma coisa muito grave Incentivo, né? Incentivo pra toda a galera aí, viu? O importante é... O futebol, sabemos que ele é educativo Tem tirado muitas crianças das drogas E o papel que vocês vêm fazendo também É de grande importância Com certeza O papel que a gente tá fazendo é de grande importância E é tipo assim Hoje, como eu falei Foi um jogo beneficiente Mas pra gente ajudar a comunidade Que tá precisando bastante, viu? Muita gente, muitas famílias Muitas famílias aí precisando De... Como é seu nome mesmo? Leandro Leandro? Mas não é da dupla Leandro e Leonardo, não? Não, não, não Toca aí, DJ, uma música do Leandro e Leonardo Ele não parece muito, não Mas sabe cantar alguma música do Leandro? Não, não Deles não, né? Qual música você gosta de cantar? Cantar no banheiro? Rapaz, nem no banheiro Eu sou ruim pra cantar Valeu, Leandro Olha, gente Vamos continuando por aqui Esse é o seu podcast Chico Galerinha, junto O Neguinho Baiano tá bem ali Daqui a pouco Vamos conversar com ele Daqui a pouquinho Vou tirar o Baiano lá Do eu dele Né? Galerinha Aqui Olha, tem uns jogadores ali Que tão de pé Olha, olha aqui O Neguinho Baiano Neguinho Oi Neguinho Rapaz Eu quero convidar meu amigo Marcos Antônio aqui Marcos Antônio Vem aqui, Marcos Antônio Vem aqui, Marcos Antônio Vem aqui, me passa a mão 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 Vamos falar segredo Só segredo Só segredo O time de preto É o melhor time Que tem Agora o time de branco Tá em crise Tá em crise Tá em crise? Vixe E agora? Como é que vai? Tá em crise Eles tão com dois jogos Que não vence Tô em crise Tô em crise Não, isso é segredo Viu? Só pra gente aqui Da RedeTV E o estado do Tocantins E o Brasil Mas tá em crise Não ganharam mais Não, não O Marcos Antônio Tá doido Doido Malvaldizã Caçando jogador Do nosso time Pra contratar E os caras não querem Os caras não querem De jeito nenhum Olha o dia Que tá escutando aqui Olha o jogador Mais caro que você tem hoje Quanto é que você tá pagando nele No passo dele Mais caro Mais caro que nós temos hoje É o Pochinari Que é o que mete a bucha pra dentro O gol Quantas caixas de cerveja Ele tá valendo hoje? Hoje ele vale no mínimo No mínimo Sem caixa Sem caixa de garrafa Sem caixa, né? Sem caixa Sem caixa? Sem caixa Vai ficar bebe esse jogador Sem caixa de garrafa No mínimo De garrafa Não é de latinha, né? Não, não é de latinha não E o Neguinho Baiano? Vem cá, Neguinho Baiano O Neguinho Baiano Ele vale quantas caixas hoje? Hoje o Neguinho não tem preço Não tem preço? Não, tem não E o Neguinho? Não tem não Preço de um Ambev, Ambev Não, não Ambev tem que patrocinar esse homem Jogador, cara Vou mostrar minha habilidade É Jogador não olha pra fora Faço raidinho Ela sabe que eu broto Jogador não olha pra fora Faço raidinho Ela sabe que eu broto Jogador não olha pra fora 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 Música Fazão Tu viu aí o aquecimento do homem? Fera aí, diferenciado Ó O time de preto É o time Fera, fera, fera O time de preto É o time do povão O time de branco É aquela panelinha Aqueles caras Quando tem aquela bola Não tem a bola É mais ou menos Condições São os mais ou menos Então É, são mais ou menos Aí ele leva a bola Que é tirada do Do povão E o time do povão É o melhor Tão vendo ali Aquele lá da camisa 82 Ali, né Leandro, né Leandro Bicu Leandro Bicu Não jogou lugar nenhum Pegou a experiência comigo Experiente Ó Pega Jogador cara Jogador cara Sim, aí quer dizer Que o pessoal de camisa de preto É bom E o de branco Não, por quê? Não O time de branco É aquele jogador Que não tem Não tem condições de jogar Aí fica Querem ser o melhor Mas o time de preto É o time do povão O time da alegria Ê, Neguinho Baiano Ó Tá despontando aí Em redes sociais Esse homem aqui Tá em todo canto Aqui nos Aureni Do Aureni 3 Pra todos os Aurenis E palmas todos Esse futuro espera Mais na frente aí Só fazer um agradecimento também Que eu quero aqui Agradecer O celeiro clube O celeiro Abriu o espaço Abriu o espaço aqui Pros anos 90 a 2000 E agradecer de coração Ô, que bom, Neguinho Neguinho, vou conversar Com o pessoal de branco agora, né Conhecer esses caras aí De perto aí Vai lá Cadê? Vamos ver aqui Estão falando aí Dos homens de branco aí Quem é os homens de branco aí? Aqui O Neguinho Baiano Tava falando dos homens de branco Você tem que entrevistar Os homens de branco também É Ele já entrevistou a gente Me diga uma coisa É verdade que vocês Perderam de novo pra eles? Não É fake news É fake news É fake news Neguinho, como sempre É o espírito da discórdia O time dele só perde Só perde E fica rotando o bacaba Pergunta pra ele Ele ganhou o que? Jogou aonde? Ele fica só na discórdia O tempo todo Plantando discórdia Plantando discórdia no grupo Conta a história de vocês aí Eu quero parabenizar Essa união que tá tendo aí De vocês de esportistas De toda palma Em prol de ajudar o próximo Olha, o projeto ano 90 e 2000 É um projeto Que a gente vem Tentando ajudar as pessoas Que realmente necessitam Então a gente é muito feliz É os amigos que já jogaram futebol Anteriormente aí Negos De ano 90 e 2000 Então a gente é muito feliz Com o projeto que a gente conseguiu fazer E hoje Tá aí a resposta aqui Muita gente Muita gente Apesar da chuva Gente aqui tá chovendo Mostra aí Tá chovendo aqui Tá chovendo aqui Mostra a chuva pra mim por favor Tá chovendo Mas a festa continua A festa continua aqui Pois é Então aí Apesar da chuva A galera compareceu Eu quero agradecer Cada um que esteve aqui Tá aqui com a gente Nesse momento Então isso é Isso que é importante É ajudar o próximo Então o nosso projeto É só pra ajudar o próximo mesmo Trazer alegria pra o povo Que vocês Porque o futebol Ele é educativo Ele é educativo E é um esporte Que todas as crianças Têm que Tá nele Tá inserido O esporte é Como todo mundo sabe Salva a vida Então a gente Já tem mais de 40 A gente brinca ali Pra tá Se divertindo E hoje Você poder se divertir E ajudar o próximo Isso é gratificante demais Como é seu nome mesmo? Marcos Marcos, qual o seu time? Fala o nome do seu time e o bairro Nós estamos aqui Da seleção de branco Torinho 3 Opa Vamos entrevistando Esse é seu Paulo de Chico Quantos minutos já tem gravado? 23 23 Essa galera aqui tá alegre Esse aqui é São Paulino São Paulino É Como é que tá o São Paulo lá? O São Paulo tá em Crescente 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 Show de bola O futebol aqui foi bacana A galera do Do Time de branco Quando o time de preto Convidou dois times Pra poder participar aí Foi show de bola Show de bola Você era esportista também? Você joga? Demais, demais É Qual a sua posição jogador? Meio campo Meio campo Meio campo Eu também jogo Ela perguntou a minha posição É da alambrada Vai de fora É da alambrada Acertou Beleza Esse aqui tem história Lembra uma história Agora que aconteceu Dentro do campo Com vocês Comigo? É A gente já ganhou Algum título Que falam assim Nós ganhamos futebol de areia Aqui na época 2000 2001 Nós ganhamos Campeão Como é que foi o jogo Conta aí A parte engraçada Então A parte engraçada Não teve parte Foi tenso Foi tenso O tenso foi Acabou o jogo O adversário Não aceitou perder Vai dar uma briga Mas nós fomos campeão Deu tudo certo Juventus Da 65 Timo do seu Zé Quanto? Juventus Da 65 Timo do seu Zé Rapaz É bom viu Parece Adilho Nele Parece Adilho Não parece? Parece Parece Não é Adilho 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 É E esse outro aqui Esse aqui também Tem umas histórias Cara Me falaram que você tem Umas histórias De futebol Nos jogos aqui Você é maranhense? Graças a Deus Solta um reggae aí DJ Solta um reggae Você gosta de reggae? Gosto Não 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 Ele só sabe ouvir Mas Esse reggae é bom Que tá tocando É um reggae bom né Conta uma história Conta uma história Pra gente Que aconteceu Num jogo desse aí Engraçado Rapaz Hoje Hoje eu joguei Pelo time do Bela Vista É um time Que eu nunca tinha Brincado com eles Mas Brincava sempre No time do IP O time do IP Eu vinha levando só P A P Hoje pelo menos No Bela Vista Consegui um empate Pra mim foi gratificante Uma vitória Pra mim O empate Foi representar uma vitória Uma vitória Tá feliz Feliz Tá bom E você tá feliz De estar ajudando De toda forma As pessoas precisam também Graças a Deus E sempre que precisar Eu tô disponível Pra ajudar os amigos Quem precisa Qual é o seu nome? Pedro Valeu Pedro Ele tem uma história aqui Ó São Paulinho Réplica 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 Volta Volta aí O time do IP O time do IP Não ganhava Quando ele tava Mas agora Tá sem ele O time do IP Tá ganhando agora Ganhou do time de preto Hoje Ganhou Ganhou Então o problema era seu O problema era seu Eu acho que aconteceu Botaram o menino novo De 18 De 20 anos Pra jogar E rende Mas quando tá Os 40 Então o time do IP Não vai pra frente Não é o menino novo Não Vai ter o próximo No final O mais importante É a brincadeira Todo mundo brincando Socializando Isso é gostoso demais O futebol de Palma Tem que resgatar Isso aí Resgatar Essa brincadeira A parte esportiva É isso aí A parte da diversão Todo mundo junto Aqui agora É só amizade Só amizade Só amizade 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 Aê gente O que vale é isso aqui Amizade Acima de tudo Valeu galera Vamos rodando aí Opa Opa Olha a galera A galera traz Olha aqui tem um Tem um chucai aqui Esse chucai é pra quê? Pra pedir cerveja? Oi? Esse chucai aqui É pra fazer Aqui tá o chucai É pra dizer o quê? Tu já tocou? Já tocou? Agora eu leio a placa Lá em cima Olha vamos ler a placa Rapaz Já 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 levou Então seja bem-vindo Todo homem feliz É feliz ter tomado uma gaia Quem nunca levou gaia Não vai pro céu né? Como é que vai ser laçado? Olha aí gente Muito legal a plaquinha lá Ó a plaquinha lá ó Você toca ó E aqui é bem atendido E é o seguinte A galerinha A galerinha continua aqui Já tá com 29 né? Olha gente Nós vamos ficando por aqui Prometendo voltar com o seu Pote Chico Amanhã A partir das duas e meia da tarde Aqui na sua Rede TV Tocantins Bora Bill! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.